Nossa, tinha cancelado a live, que merda. Vamos lá no Sort Royale aqui. Como eu recarreguei, eu ganhei 3 tigres de diamante. Vamos rodar aqui pra ver se eu ganho alguma coisa. Tá bom, vamos ver outra. Vamos ver quem vai vir. Tá bom, não queria isso, mas tá bom. Vamos outra vez e... Também não queria. Agora vamos outra. Ganhei o que eu queria. Aqui, coleção. Aí. E aí, Carlos? Se não, coloca seus IDs aí que eu vou salvar e vou mandar presente, hein? Comprar o passe aqui. E aí, Iago? Vou atualizar o passe, hein? Vai entrar no diante aí, hein? Os 10 primeiros aí. Carlos Amador. Presente de Carlos. Compre aí. E aí, João Gabriel. E aí, Ademir. Cadu? 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 E aí, Ademir, vai mandando um ID aí que vai ganhar presente, hein? Vamos lá, manda um ID que eu vou colocar aqui e vocês vão ganhar presente, hein, galera? Carlos foi o primeiro, não é? Calma aí, Ademir, vai ganhar também 15, vamos ver, 0,2, 0,2, 4,4,9, 0,2, 4,4,9. 5,9, vai deixando um like na live, Carlos. Carlos, vamos ver aqui, Carlos. Carlos, 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 achei, Carlos, vai ganhar seu presente. Carlos, escolhe aí que caixa você quer, sem ser de arma, só esse aqui, hein? Você quer o do índio, do Halloween, esse aqui ou esse? Escolhe aí. E na one, você e Ademir ganharam também presente. Vai, fala aí, qual que você quer? Esse, esse, esse ou esse? Falei, Carlos. Índio? Sim, então é seu, então. Vamos ver, amigos, Carlos, Carlos, vamos ver, cadê Carlos? Achei, já tá aqui. Se inscreve no canal, hein? Que seu presente tá enviado, Carlos. Vamos, cadê agora, Ademir, 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 33, Ademir, 33. Deixa eu ver, Ademir, 33. É esse aqui, Ademir? João Gabriel também ganhou. Ademir, não tá aparecendo o seu aqui, hein? Manda direito aí. Seu presente tá garantido, mas... Manda o direito aí. Será que é 033? É, exatamente, é o que eu jogo com ele. Vamos aqui. Ademir, amigos, Ademir, Ademir, cadê ele? Ademir, 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 Biel, vou mandar um presente pra ele também. E, Ademir, fala aqui, qual que você quer aí? Presente, caixa de luz. Fala um aí. Gabriel pediu a do... Do negócio. Ô, Ademir, fala qual que você quer aí. É... O do... Do astronauta também, pode ser? Ou você quer o do índio? Pode deixar, João. Seu presente tá garantido. Seu de na 1, espera só um pouquinho. Ademir, fala qual que você quer aí. Do astronauta, do índio também? Eita. Calma, João, calma. Vou voltar aqui. Presentes, esse aqui pra... Deixa eu ver... Não é do índio, galera, é do índio aqui. Para Ademir. Ademir... Ademir... 033... Esse aqui, não é Ademir? Calma aí, Henrique. Chegando na live agora. Deixa seu like aí, que eu tô sorteando os 10 primeiros, hein? Mandar seu presente. Presentes, vamos lá, vamos lá. Na 1... Na 1 e... E João foram os últimos, né? É, exatamente. Na 1 e João foram os últimos. Na 1... Cadê Na 1? Tá lá em cima, não é? Calma aí, João Gabriel. Espera um pouquinho. É... Cadê Na 1? Será que eu já passei? Deixa eu voltar aqui. Na 1... Aqui. Deixa eu voltar aqui. Adicionar. Deixa eu ver o vídeo aqui, não, hein? 31,62. 31,62. 85,618. 35. 88,818. Será que é esse aqui? Aceita lá que eu mando a presente, não. Deixa eu ver. É João Gabriel... Ou seja, o terceiro. João Gabriel... 589. Deixa eu ver aqui. 26,87,98. 26,87,98. 26,87,98. Achei aqui. Vai lá. Aceita o convite que eu vou mandar presente. João Gabriel. João Pedro. E aí, João Pedro. É... Manda seu ID aí. Falou, Carlos. Deixa o like aí, pelo menos. Deixa eu ver o que tem na loja. Que de bom. Ah, vou comprar essa. Bora, gente. Fala aí na live. Que eu vou estar presenteando, hein? Bora, bora, bora. Meu ID. Beleza, beleza. Beleza, beleza, João Pedro. Você ganhou um presente também. E, Cauã, fala o seu link aí. Ô, Nauã, você já aceitou o seu pedido? Acho que ele não tá aqui ainda, não. Calma aí, João Pedro. Vou te adicionar aqui agora. 35,94. Calma aí, não. Espera um pouquinho. 35,94, 28,837. Ah, perdi. É... 35,94. Quem vai jogar aí na live comigo, hein? 35,94. 28,837. 28,837. É esse aí, João Pedro. Fala aí, fala aí. Viu, Cauã? Vou mandar o presente pra você. Olha o tanto de coisa que eu ganhei, hein? Aí, vamos, vamos, vamos. É... É... Ou... Acho que eu mandei o convite já. Eu já mandei, João Pedro? Ou, esqueci. Dá uma olhada lá no Free Fire. Aceitou? Me chama aí, João... É... João Gabriel. Pra não jogar, eu vou te mandar um convite. Ou... Ou presente. Inawan, pera um pouquinho. Manda seu ID de novo aí, não. Aqui... Aquele tava errado, cara. Calma, João Gabriel. Daqui a pouco vai me querer me bater aqui, cara. Não chegou. Manda sua ID de novo aí, não. Aí, 31, 62. 31, 62. 85, 618. 85, 618. Vamos lá. Nauã. Aceita lá, Nauã. Calma, Cauã. Calma, Cauã. Vai lá no Free Fire, Cauã, que eu vou te chamar e te dar um presente aqui na guilda. Calma aí. Coringa. Coringa. Vamos ver. Amigos. Coringa, Coringa. Coringa. Ele tá aqui em cima. Quer ver? Aqui. É esse aqui, Cauã. Coringa, alguma coisa aqui, ó. Esse aqui que eu tô clicando. João Gabriel, manda de novo seu link aí que eu vou colocar aqui e vou te dar o presente. Que aí eu vou saber quem é você. Eu vou mandar nesse aqui, hein. É... Cauã. Vou mandar pra Nauã, pra Cauã e pra João Gabriel. Bora, bora, bora. Aí, Gabriel. Chama lá. Não tá aparecendo. Pronto. Pronto. Me manda um pedido de novo. João Pedro. De novo, João Pedro. Ué, cara. Acionar. Manda seu link aí de novo, João Pedro. O meu não apareceu. João Gabriel, 589. 589. João Gabriel, 5 poker, 589. Usem com um pedido de novo, vim, vamos workspace economic��요. Tomás, vamos lá. Um pedido de novo, já vou deixar pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não liga na live, que eu não vou atender. E eu ia mandar o convite, o presente pra... Vou te chamar aqui, cão. Aí, vou te dar um presente aí, cão. M4A1? Não, tá muito carinha. Só tô colocando a das skins dos personagens. K1A. Deixa eu dar um presente de K1A logo aqui. Coringa. Esse aqui, ó. Pronto, K1A. Enviado o presente. João Pedro dos Santos. Calma aí, João Pedro. Deixa eu adicionar você aqui de novo. Sai aqui. Caraca, eu acho que só vai ter mais dois presentes. Uns quatro presentes, galera. Calma, João Gabriel. João Pedro, 35, 94. 288, 35, 94. 35, 94. 288, 37. 288, 37. Pronto, chamei lá, João Pedro. Vai lá, aceita. Ô, João Gabriel, eu já mandei seu presente? Eu acho que já, né? Calma aí, Naoã. Vou mandar seu presente. Calma aí, Naoã. Amigos. Naoã. Aqui, Naoã. Vou mandar seu presentinho. E tem caixa de loot aqui. Calma, Naoã. Não chama aí que eu não vou aceitar. Você não mandou, não. Calma, João Gabriel. Vou mandar o seu presente. Será que Naoã tá na live aí pra eu perguntar qual kit ele tem? Quer? Eu vou mandar esse tronado pra ele, hein. Ah, é esse aqui, né? Vou mandar logo aqui, ó. É o crank. É... Por que não tá funcionando aqui, véi? Você não pode presentear. Mas eu não tô presenteando três de uma vez, tô? Deixa eu ver aqui. Prosentear. Você não pode presentear mais que três vezes, né? Ah, galera. Não vai poder presentear hoje. Mas quem ficou foi João Gabriel e Naoã. Caraca. Mas amanhã, sem falta, eu vou mandar pra vocês. Caraca, véi. Eu não sabia que o Free Fire tinha feito isso. Que vacila, hein, Free Fire. Chama pra jogar aí. Amanhã você... Ô, João Pedro, eu mandei seu presente, sim. Não mandei, não? Mandei. Seu presente eu já mandei, já. É, eu mandei... Eu não mandei o de Naoã e o de João Gabriel. Amanhã, sem falta, eu mando os seus, hein. De manhãzinha eu vou mandar seus presentes. Eu mandei três presentes hoje. Eu mandei o de Ademir. Mandei o de João Pedro. Não, João Pedro não. É, João Pedro. Ademir, João Pedro. Cauã e... Como é que chama? O do início da live, Carlos. Então amanhã, cedinho, eu vou mandar o presente, hein. Vou jogar agora ou não? Chama aí. De Naoã, de João Pedro. E de João Gabri... Não. João Gabriel e Naoã amanhã, hein. Amanhã eu vou mandar os presentes seus. Deixa eu ver o que eu tenho na coleção aqui. Aqui. Como eu levei o passe, então... Só falta pegar esses... Essas skins aqui, ó. Muito louca. Deixa eu ver. Cada caixa... E Naoã, já que você tá aí na live... É... Que você quer o do astronauta. E você, João... João Gabriel, você vai querer qual? Qual você vai querer aí na... Do presente. Do astronauta também? Valeu, esse aqui é o do astronauta. É, Naoã. Eu vou mandar amanhã pra você o presente. Falta o de Naoã e de João Pedro. Foram os últimos. 25 mais 5 vai dar 50 diamantes. É, então vai sobrar um diamantinho pra mim ainda. 50, vai sobrar 66 diamantes. Acho que não dá pra gastar com uma das 66 diamantes. Ai, não sei se eu compro uma caixa dessas. Eu tenho essa Spar 12. Deixa eu ver. Acho que eu vou comprar essa aqui, ó. 35 diamantes. Aí o resto eu deixo pra vocês, cara. Caraca. Não, eu vou gastar aqui no sorteio, ó. Se eu gastar 35, vou colocar 40. Viu, Cauã? Eu vou mandar a caixa do índio pra ele. E aí, vocês conseguiram ganhar pelo menos um ano permanente aí? Pô, eu tinha um tique de diamante aqui. Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa boa. Nossa. Mesma coisa que nada. Vamos ver quantos tokens já tô. 33. 80, 90, 100. Não, não tem como eu gastar aqui, não. Eu vou gastar só um aqui, que aí já fica seus presentes. 40. 40, mas 50 vai dar 90. Tá certo. Então, eu vou rodar só uma vez aqui, galera. Aí sobra pra vocês amanhã. Só vai ter dois presentes de mim e vai dar 50 diamantes. Nossa, toque de vida, velho. Pelo amor de Deus. Tanta coisa aqui no Free Fire. Chama aí, galera. Quem vai jogar? Quem vai jogar? Chama aqui, Cauã. Crank. Isso aí. Cadê não? Nossa, faltou uma não aqui no Squad, hein? Não tem como eu conversar. Vamos lá. Comecei essa... Nossa, essa live foi boa. Eu sei, João Gabriel, que é você, cara. Chegou sim, cara. Eu mandei pra você. Não dá pra mandar outro, hein? Eu mandei seu presente. Não vem dar essa pra cima de mim, né? Que eu sei. Nawan. Vou chamar Nawan aqui. Aê. Não. Caraca, velho. Não era pra ter chamado, não, ó. Ave Maria. Como é... Sai do grupo, velho. Pelo amor de Deus. Se não for jogar, sai do grupo. Desmanchar esse grupo. Cara chato, cara. Coringa não, ó. Aê. Esse é o Squad, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, hoje bateu bom. Só foi falar que ia ter... É, sorteio. É, sorteio. E vai ter mais sorteio pra frente, hein? Se bater os recordes de like que eu tô falando, vai ter muito sorteio. Tem gente que tá desatualizado do canal, cara. Aí fica difícil. Eleveu o passe. Aí só falta um pouquinho pra eu conseguir... A roupa lá do passe, hein? Tá travando um pouquinho, cara. Deixa eu ver qual é o nome. Deixa eu ver se eu tô jogando bem. Comprei a mochila lá. Só que eu tenho que ver se vai dar pra enviar presente ainda pra meus amigos. Acho que dá. Vou fazer os cálculos aqui. Vamos cair, galera. Lini... Katchuska, não. Katchuska, não. Bora cair em... É, na mil, na mil. O bom é isso, cara. Nook. Beleza. Eu vou tentar quitar quando eu morrer. Hein, Kawan? Vai jogar com nós hoje, squad? Nossa, eu acho que não vai dar pra presentear os amigos que eu falei que ia presentear, cara. Aqueles lá... Fora da live, galera. O que tá na live eu vou presentear. Ai, caraca. Adivinharam que eu queria essa arma? Adivinhou? Deixa eu brincar um pouco com esses caras agora, né? Tá travando um pouco a live, eita. Vai ter mais sorteio de amante. Só que tem que bater a meta, né, cara? Quando chegar agora, né? Duzentos e cinquenta inscritos. Vou fazer outro sorteio. Olha, Kawan já tá com um skip permanente aqui, cara. Nossa, tá travando um pouco, hein? Descer por causa da live. Nossa, outra K98k? Calma, já sabe que eu gasto de snap, velho. Meu Deus, o que que ele tá fazendo? Neguinho, tudo corra, né? Cláudio Alberto, como é que faz pra ser presenteado? Já foi todos os presentes, Cláudio. Infelizmente, cara. Foi os primeiros que chegou na live. E os que não deram pra presentear hoje, eu vou presentear amanhã. Porque não pode enviar muito presente hoje. Mas fora isso, cara. Cês tinham que ter chegado um ano antes na live. Então ativa o sininho aí, que vai ter mais sorteio de amante. Quando bater a meta aqui no canal, vai ter mais. Quando for bater na meta, eu só quero aumentar esse canal. Por isso que eu tô fazendo essas metas. Eu comprei essa mochila, levei o passe, dei um monte de presente pros... pras pessoas que eu tô jogando aqui. E os que... Eu não posso tirar os presentes que quem já ganhou. Infelizmente. E eu não sei se vocês ganharam alguma coisa naquela caixa. É um presentinho besta, mas na próxima eu vou sortear a máscara da caveira, cara. Isso aí. Vou sortear a máscara da caveira. 450 diamantes. Então, quem chegar primeiro na live... Não, não vai ser o primeiro da live. Eu vou sortear um nome. Vai ter muita gente na live, então eu vou sortear. Não vai ser igual hoje, os 10 primeiros. Vai ser diferente. Essa mochila vem muito top, cara. Esse passe eu ganhei essa mochila e outra, só que... Essa aqui não é desse passe. A live tá travando, será? Quem chegou tarde não ganhou presente, cara. Infelizmente. Só na próxima recarga de diamante. Tomara que seja breve, né? Se chegar em 250 inscritos, eu vou fazer a outra recarga. E vamos ver se vai bater a meta, né? Se bater, vai ter. Se não bater, infelizmente, não terámos mais... Gê, mas aqui não vou sortear pra vocês. Muita gente falou que ia entrar no jogo, não entrou hoje pra jogar. Tem um cara ali, ó. Vai subir ali, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí, Eduardo Free Fire? Beleza? Chegou tarde, cara. Já sorteamos todos os diamantes. Ó, um cara lá. Aparece aí, parceiro. Toma. Ai, mas eu gosto dessa... Desse sniper, cara. Calma, não, mano. Vai muito abafado assim, não, véi. Deixa eu ver se vai aparecer ele na janela. Vai aparecer, não. Não vai salvar o amigo dele. Ele morreu. Então, se os caras roncharem... Na U, não roncha assim não, que você vai morrer, cara. Eu falei. P90. Eu não vou usar P90, que eu já tô de sniper. Quem viu, viu, hein. Não notificou, Eduardo? Então, você tem que deixar like em todas as... As minhas lives. Ou vídeos. Que aí vai notificar o YouTube, vai saber que você quer assistir. A WM. De quem é essa WM? Dá a WM aqui, galera. Pô, WM, dá essa WM. WM. Dá a WM, gente. A WM, cara. Nossa, essa mochila é muito bonita, cara. Não, a WM. Ô, Hank, poxa. Pô, véi. Me dá essa WM, moço. Deixa quieto. Vou achar outra ali na frente. Deixa eu ver se não dá WM. Ah, ó. Depois ele vai ver aqui na live como é que eu dei um headshot nesse cara com a K98. Cara, eu não preciso de uma WM pra jogar assim. Valeu, Eduardo, por deixar like em todos, hein. Mas você chegou tarde, cara. Infelizmente. Como é que eu restiro, véi? Pelo amor de Deus. Que mira cansada. E o cara tá com a skin da moto nova, né? Aquela azul. Chegar mais cedo na live. Mas a próxima vai ser a máscara da caveira. Aí não vai ser os primeiros que chegar. Eu vou esperar bater a meta na live, entendeu? Já, já presenteei, já. Já presenteei. Todos que tão jogando aqui comigo já foram presenteados, já. Vou aqui pra esse celeiro. Eu presenteei aquelas caixas lá de skin do astronauta, do Halloween, do índio. Então, eu pedi pra vocês escolherem aí no comentário que eu mandava. Fora isso, não foi mais nada, não. Tem um cara ali, costinha. Eu aposto que ele vai vir. Caraca, véi. Será que... Olha. Nossa, o cara tava de... Nossa, véi, ó. Nossa, eu que tinha colocado a carnaval e tudo que aqui. Bora lá. Ei, Eduardo, a live tá travando pra você? Desse lado aqui. Caraca, véi. Como é que ele... Esse cara com o cajelo... Como é que ele tampa a minha visão assim, gente? Deu bem um. Atrás tem mais. Errei o tiro. Não, tá caído lá. Caraca, véi. Fui muito lento. Por favor, viu, Eduardo? Você... Eu vou te dar um presente. Relaxa, relaxa, cara. Na próxima live eu vou recarregar e você vai ser o primeiro a ser presenteado. Vou te dar uma caixa de presente, beleza? Esse cara vai morrer só porque ele não quis me dar a WM também. Morreu. Ah, ah. Falei o quê? Não quis me dar a WM. Então aparece lá na live que vai ter a próxima que vai ser a... Quando bater a meta de inscritos, né? Aí vai ter outra... Outra live aí. Forma squad, 28 jogadores. No modo ranqueado, acumulho 20 joga... 20 jogadores com sniper. Entra lá, Eduardo, pra nós jogar uma partidinha. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer uns cálculos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. na próxima. Beleza, Eduardo? Caraca, olha o tanto de gente. Esse pessoal tá chegando muito atrasado, cara. Meu nome é Eduardo também, olha. Que coincidência. novo inscrito. Olha e vê Barreto. Se inscreveu no meu canal. Isso aí. Vai ter outro sorteio, cara. Esse já era, infelizmente. Quem chegou primeiro ganhou, quem não chegou, perdeu. Na próxima sorteio vai ser a Máscara da Caveira. Eu tenho que conseguir os emblemas pra desbloquear mais coisa do passe de Elite, cara. Eu não uso bala de ar, mas vou ter que usar aqui agora. É, perder canal é chato. Eu tinha vários canais, eu já tentei criar vários canais, só que eu perdi. Esqueci a senha, cara. Mas agora não. Hein, Eduardo? Tem quantos assistindo a live aí? Você e quantos? Me fala aí. Será que tem pelo menos uns 5 assistindo? Eu acho que tava assistindo uns 5 e agora tá jogando aqui comigo. Só eu e isso aí. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara aqui. Caraca, velho. O cara dentro da minha casa ali, eu não vi. Finaliza logo. Ai, Giovana, mata, mata. Ah, caraca. Como é que morreu, velho? Bora, Cauã. Te chama aí na sala personalizada. Me convidei. Me convidei. Me convidei. Tô solo, calma. Pode chamar aí. Bora, bora, galera. Vamos convidar aqui, sabão. Vamos chamar aqui. É solo, né? E quem fez essa sala personalizada? Eles devem ter entrado em qualquer uma sala personalizada. Imagina. Entrou várias gente aqui, né? Na sala personalizada, hein? Caraca, tem muita pouca gente nessa sala personalizada. Eu acho que essa sala personalizada o dono deixou ela, hein? Ah, não. É ele aqui. Ah, é Oliver. Hum, então vai. Esse aqui vai derreender, então. Solo. Já tem 15. Tá faltando só um pouquinho. Chamar não, ó. Chamou os caras tudo aqui pra encher logo essa sala. Vamos ver se tem gente aqui na live. Vamos ver. Não, ó. Entrou. Só falta mais um, né? 18, 19, 20. Completou, completou, completou. Bora, 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 bora. Começa, começa. Aí, começou. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho como é que joga. Deixa eu ver os comentários. Mas tá cheio de comentário, cara. Inscreve no canal e deixa seu like aí, galera. Toma. Toma. Misericórdia, que mira cansada Nossa, tá cheio de comentário aqui Hoje rendeu comentário Ah, então acho que é HP todo e também eu... Caraca, essa eu vou jogar pra valer, hein? E eu vou cair ali na pique Caraca, tomara que eu não morro, depois me chama, beleza? Meu nome é GG Pro Edu, eu só troquei meu link, mas sou seu amigo Beleza, beleza, Eduardo Aqui é a sala personalizada que eu tô jogando agora Então eu vou concentrar bastante, hein? Vamos aqui Tomara que eu não morra pro primeiro que ia aparecer aqui Se eu morrer, os caras vão me zoar amanhã, velho, na escola Morreu primeiro Nossa, só chama de AR, velho Não tô reclamando, não, mas... O dia foi a melhor, né, cara? Ivone, é isso aí, Dudu Obrigado Vamos ver... Há um cara lá, tô vendo Deixa quieto, deixa ele quieto lá Daqui a pouco eu vou rinchar nele Eu acho que é K1, cara Primeiro eu vou ali naquela casinha do Tia Ele vai tirar em mim, aposto, quer ver? Pegar esses caras ali aqui no chão Se bater a meta de inscritos vai ter outra... Outro... Outra live dessa apresentando os inscritos, hein? Achei bom a live de hoje, tranquila Será que ele foi pra onde, hein? Tá pra lá? Ou pra cá? Eu acho que ele tá naquela casinha ali, ó Deixa eu dar uma olhada Não vou ficar muito boiando aqui, não Que eu tomo... Ó lá, ele atirando, ó Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui que eu tô escutando Esconder aqui Quase morre Quase morre A primeira ronchada eu errei Caraca, velho Caraca, velho Como é que eu morri pra esse cara? Beleza, Eduardo Bora jogar lá Entra lá Caraca, velho Que raiva Como é que eu morri Pros cara desse, velho Pelo amor de Deus Entra aí pra não jogar, Eduardo Caraca Caraca Como é que eu morri A live já tá com quantos minutos e cinquenta e um Nossa, passou tão rápido assim, cara Ai, dá uma hora de live Eu vou parar e gravar um vídeo pra amanhã logo Aí, agora eu fui Nossa, eu sou muito boot Cara, como é que eu morri pra aquele cara? Eu acho que eu fui o primeiro ainda a morrer Caraca, eu tô igual aquele cara Mas não fiquei Caraca, bicho E esse cara aqui Ele levou o passe O antigo passe Eu achei esse passe muito louco O que lançou agora Acho que eu vou dar uma olhada no YouTube aqui pra ver quantos Ele tinha entrado na partida Deixa ele ir Uma aqui no YouTube Zica o microfone pra não dar Aí, voltei aqui no Free Fire Tá carregando pra mim Aí, carregou Nossa, tem um cara ali Eu não vou morrer pra esse cara, né, véi Beleza, beleza Já vi P90 Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mentira. Esse barril pegou aqui em cima. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida, Jesus? Meu Deus. Esse Eduardo, gente, boi pra caramba. Ele vai ganhar presente na próxima. Vai ser o primeiro a ganhar presente, cara. Queria ter muito dado um presente a ele. Esse aqui não saiu da live. Todos saíram da live, menos ele, cara. Ele tá acompanhando a live há muito tempo. Mas não se preocupe que na próxima você vai ganhar presente, Eduardo. Caraca, olha quem eu achei aqui. Ele já sabe que eu gosto dessa arma. Valeu, Eduardo, valeu. Valeu, Eduardo, eu sei. Valeu. 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 Vamos ver se eu irei do atalhar essa partida. Vamos lá. Valeu. Não mexe assim, não, cara. Nossa, papi que o de Eduardo. Não mexe assim, não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Não tem ninguém na live mais não, hein? Não tem como avisar ele, então eu vou... Tchau. Vou jogar essa última partida aqui na live, vou terminar a live, cara. Acho que hoje rendeu, hein? Esqueci de ver as realizações do vídeo. Tchau. 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 Caraca, eu venho encher meu vetor só de granada. Bati o recorde de 16 granada. Falando que eu jogo pouco ainda de AWM. Eu quero ganhar aquela skin da AWM, do Novo Pass também. Ah, não vou ficar em Guarita não, velho. Guarita é ruim demais, cara. Ah, um cara aqui na frente, não é mesmo? Aí, tomara que eu não vou pra Danja, né? Subir aqui em cima. Cadê esse cara que eu tô subindo aqui? Eu não tô vendo ele. Será que ele tá na outra Guarita? Olha lá, ó. Olha o cara lá, ó. Toma. Joga o pouco. 101 de dano. Ele vai aparecer lá, quer ver? Em algum lugar ele vai aparecer. Matei. Muito fácil, cara. Caraca, tá tentando tirar o T aqui. Tá na Guarita? Acho que ele tá na Guarita, tá na Guarita. Quem tá na Guarita morre. É, essa live eu tô jogando, hein? Nossa. Parece lá também. Errei. Então, tira agora. Costinha aqui, velho. Dá pra ver se não tem costinha. Falei que tinha costinha, cara. Caraca, velho. Não vai dar pra como ajudar esse cara. Foi mal, Eduardo. Foi mal. Obrigada. Aí você fala que conversou comigo e que eu tô esperando esse a mais quatro horas. Caraca, ele deu 150 de dano nesse cara. É, tá bom. Quase eu subi por o três. Já morri. Dei bastante isso na IP, cara. Então é isso, né? Deixa eu ver quantos eu consegui. 39. Como? Mundo com medo de qualquer modo. 20 jogadores com naipe. Falta 12. Elimine 28 jogadores com no modo ranqueado. Ai. Tá, tá pra abrir botão de novo. Eu falei, dessa vez eu vou levar pra ela curtir. Ai. É. 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 E aí, eu já...